Comprei um caderno, comprei uma tesoura, comprei uma borracha e papel pra impressora Comprei um compasso, não tenho dinheiro na mão, mas fica tranquilo, paguei com cartão Comprei uma bota de cano comprido, comprei um casaque e um vestido florido Comprei um sapato, não tenho dinheiro na mão, mas fica tranquilo, paguei com cartão Toda semana tem a mega cena pra postar, por exemplo Então eu posso ficar milionário a qualquer momento Comprei um cavalo Comprei um coelho, comprei um avestruz e também um camelo Comprei uma régua, não tenho dinheiro na mão, mas fica tranquilo, paguei com cartão Comprei uma casa, comprei um loteamento, comprei um prédio de apartamento Comprei uma piscina, não tenho dinheiro na mão, mas fica tranquilo, paguei com cartão Toda semana tem a mega cena pra postar, por exemplo Então eu posso ficar milionário a qualquer momento Comprei uma piscina, não tenho dinheiro na mão, mas fica tranquilo, paguei com cartão Comprei uma moto, comprei uma moto, comprei um carro, também um carro e um hidroavião Comprei um foguete, não tenho dinheiro na mão, mas fica tranquilo, paguei com cartão Toda semana tem a mega cena pra postar, por exemplo Então eu posso ficar milionário a qualquer momento Comprei uma piscina, não tenho dinheiro na mão, mas fica tranquilo, paguei com cartão